E aí, galera, no meu canal! Olá! Hoje nós estamos aqui no quarto da Maria sem a Maria Porque eu tô fazendo a minha maquiagem e ela foi em algum lugar E a gente vai viajar hoje A gente vai lá pro Paraty Depois voltar pra Angra E é isso aí E aí hoje começam os vlogs Eu só fiz o delineador, tá vendo? E é isso aí E daqui a pouco a gente volta Manda um beijinho A gente chegou aqui na Broncos Aqui em Japoiba E a gente tá aqui Conversando e tal Esperando a comida sair Mano, eu tô gravando o meu vlog, você pode me deixar? Eu sou vlogueira Fala, oi, gente Fala do canal agora Então Estamos passando um pouquinho de vergonha Um pouquinho Aí a gente tá aqui esperando a batata que a gente pediu E o suco só pra gente poder sentar Porque tá cheio De mala no chão Entendeu? Esse aqui é o ponto de encontro de tudo Pai da Maria deixa a gente aqui A minha mãe vai buscar a gente aqui Vai ter todo mundo longe Então se acontecer alguma coisa a gente sai correndo Tá ligado? E é isso Até a próxima vez que eu voltar aqui Acho que eu vou voltar quando estiver no carro Gente, olha Olha esse ensame, hein, mano Não, não Tá nem parado em Deus Não, não 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 Mano Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não E agora, assim, e agora a gente tá indo pra Salat, a minha mãe não sabe, mas ela vai levar a gente lá. Dá um beijo, dá um beijo, dá um beijo. E aí, galera, a gente tá aqui, que horas são, Maria? Vamos pro Berlin, galera. São nove e dois da noite, nove horas, e a gente tá indo comer pastel, ou pizza, ou alguma coisa que a gente achar. Ou comida, qualquer coisa. A gente tomou banho, tava toda mamãe, muito sono, aí a gente assistiu... Ela me obrigou a tomar banho, eu nem ia. Ela não gosta de tomar banho. A gente assistiu uma aula que a Maria tava passando. Tem ideia de se tiramos nossas... No caso, a Bia tirou as dúvidas, né, que a Carol faz desentendida. E agora a gente tá indo procurar alguma coisa pra comer. E é isso aí. Ai, que bem mante deus. A gente tá com medo, porque um cara de moto passou pela gente três vezes seguidas, indo e voltando na estrada. A gente conseguiu pegar a internet, mas já acabou. Tá ligado? E é isso aí. Gente, eu roubei o telefone da Beatriz, porque não tá dando mais. Não muito mais ela. A bunda dele já foi dormir. É a bunda, hein? É a bunda, hein? Ô, Vinicão. Olá. Tá gravando? Ô, Gui. Oi. Olá. Eu postei a sua onde? Está. Bom dia, gente. Calma. Isso. Tá gravando? Tô. Bom dia, gente. Estamos aqui com o Vinicão. O Gui. E a Ana tem que não sair de frente do espelho. Mano, a Carol já vai sair do meio daqui a pouco, tá ligado? Que tá todo mundo pronto, quase. E ela tá se maquinhando. Ela foi a primeira, tomou banho. Ela não tomou café. A oportunidade dela tava ali até agora há pouco. E ela não tá. Eu bebi tudo. Tô ficando linda, galera. Eu tô mais bonita que ela. Agora que tem internet, fica assim. Galera, a gente vai pra praia ainda, amiga. Galera, a gente tá aqui em Paraty. Eu quero ir pra cachoeira. Então, amiga, a gente vai pra cachoeira. Não, mas a gente vai passar na praia. Você quer ir? Vamos passar por ali, mano. Deixa vocês... Não, ali tem água. Oi, galera, do canal da Bia. A gente tá aqui no centro histórico de Paraty ainda. Todo mundo comendo comportadinho. Um pão. Um pão. A Maria tá no sétimo. E não tomando banho no fundo. Tá no sétimo. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. Oi, pessoal. Do canal da Bia. A gente tá aqui fazendo lanchinho da madrugada. Dá um e pro pessoal do seu canal. Oi, pessoal do meu canal. Como que vocês estão? A gente tá aqui esperando a batata da Maria seitar. Já deve tá queimada, mas é ela que vai tirar, porque eu tô com preguiça. Gente, só pra avisar que essa galera tá chorando que foi gravada o vídeo antes. Só pra quem tá pegando essa trilha. Olhem pra frente quando forem gravar. Eles tão gritando pra afastar a cobra. Tá no sétimo. Tá no sétimo. Tá no sétimo. E bebendo ban Alô, bebê Tô na produção aí A gente bebe Eu mandei saudade Eu mando vida que segue Segue só de bom Eu sigo sofrendo e bebendo ban DJ, o carpe